Fala aí, nintendista! Tudo numa boa? Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games, uma nova opção pra você que é nintendista acompanhar. E com certeza se você está nesse vídeo é porque você deve ter visto alguma promoção de Dragon Ball FighterZ aí na eShop brasileira, não é mesmo? Bom, hoje eu quero trazer uma gameplay rápida aí de Dragon Ball FighterZ pra você ver se esse jogo realmente é pra você, beleza? Então já se inscreva aqui nesse canal, nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira e aos sábados trazemos lives. E quem sabe você jogando comigo um Dragon Ball FighterZ em uma dessas lives, não é mesmo? Então é isso aí, se inscreva no canal e bora pra gameplay! Vamos lá, Dragon Ball FighterZ. E esse é o começo do modo história, tá bom, gente? É uma cidade devastada. Todo mundo parece que virou meio zumbi. O estilo desse jogo, né? O desenho dele é muito bonito, gente. E o que vocês estão vendo aí é justamente como que vai ser a gameplay do jogo. Recomendo bastante vocês comprarem esse jogo. Ele está num precinho ótimo na eShop, tá? Então assim, é satisfação garantida. Então aqui é um resumo do que a gente vai ver aí no modo campanha, no modo história. E vamos começar o modo história agora. Arco do Super Guerreiro, capítulo 1. Espere um pouco. Tá aí, vamos iniciar então o modo história. Olha aí, ó. Tudo destruído. O que será que aconteceu, hein? Ainda bem que você está acordando, a Bulma falou. Tá vendo como é bacana? Esse jogo, como é legendado em PTB, a gente consegue acompanhar o modo história, né? Eu não esperava que você desmaiasse assim. Quase me matou de susto. Onde estou? Quem é você? Vou colocar onde estou. Ah sim, estamos na minha casa, no quintal. Não lembra? Acho bom você se recordar. Minha nossa, você não está brincando, está? Goku, por favor, esteja brincando. Você bateu a cabeça? Pegou um resfriado? Me diz pelo menos que você sabe quem você é. Quem é Goku? Qual quem você está falando? Vou colocar aqui, quem é Goku? Ele perdeu a memória, gente. Ora essa, você é o Goku, é claro. E essa brincadeira já foi longe demais. Aqui está a prova. Olhe no espelho. E aí o Goku se olhando no espelho, ele perdeu a memória. O que será que aconteceu para ele perder a memória, né? Ele assustou com o próprio reflexo dele. Muito bonita a arte desse jogo, gente. Olha lá. Ele está impressionado porque ele não sabe quem ele é, gente. A julgar pela sua reação, você realmente não é ele, né? Mas por fora você é o Goku. Isso é um fato. Será que é amnésia? Oh, eu desisto. Você escolheu um ótimo momento para pirar, Goku. Aconteceu alguma coisa. O que você está? Achei você. O que foi agora? Quem é ele? Espere, você é... Mas como pode ser? Android 16? Android 16? É você? Ó. O céu destruiu você. Como você ainda está funcionando? Espera. As esferas do dragão te trouxeram de volta? Hum, que diabos. Significa isso tudo. Preciso de respostas. Android 16 só faz. E então, é agora que você me conta tudo. Ah, lembra quando o céu arrebentou a sua cara e eu te consertei com todo carinho? Não foi a mim que você consertou, mas outro número 16. O quê? Você aí conectado ao Goku, vamos. Temos muito a fazer. Então é alguém dentro do corpo do Bukoku, viu gente? Caso você resolva desistir, eu te forçarei a colaborar. Ó, Goku, não sei o que está acontecendo, mas é bom você detonar esse impostor biônico. Espera um pouco. Você sabe lutar, certo? Boa pergunta, né? Errado? Ah, esse dia está sendo muito, muito ruim. Eu acho que agora a gente vai começar o modo de luta, gente. É bem bacana, né? Essas animações aí do modo história. Eu gostei bastante. E a história te envolve. A parte de ter a dublagem, né? A legenda PT-BR te envolve. Bom, esse corpo é do Goku, então ele deve ser forte do mesmo jeito. Não se preocupe. Vou usar uma força não letal. Seu extermínio será prejudicial. Cuidado. Olha, ele já se transformou em Super Sardin, hein? Não é o Goku, mas já sabe como fazer. Bem, sua força corresponde aos meus dados. E eu não preciso pegar leve. Agora a bateria vai ser frenética, hein? É isso aí. A gente vai começar o modo agora de luta, apresentando a nossa gameplay. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do jogo de luta, desse modo de luta dele. Então vamos lá iniciar. Goku vs Android 16. Fãs de plantão aí de Dragon Ball, espere que aí vem um jogaço. Como é a primeira batalha, vai ser mais um modo tutorial, né? Fãs de batalha! E eu achei muito bacana mesmo a forma como eles trouxeram. Aqui ensinando a movimentação, né? Agora o modo de luta. Olha que bacana, gente. Finalize derrotando o inimigo. Então assim, ó. Vocês puderam ver aí que... A luta é bem frenética mesmo, né? Bacana, né, gente? E a missão... A primeira missão do modo história foi concluída. E é isso aí, gente. Eu queria só trazer o início aqui da gameplay do modo história aqui. De Dragon Ball FighterZ. Tá? Vocês puderam ver aí que a parte de luta também, ela é bem dinâmica, bem legal. Você tem vários elementos aí de poderes, né? O cenário se movendo atrás. Então isso é bem bacana. A riqueza de detalhes desse jogo, o modo cartunesco, né? É bem legal mesmo, gente. Então assim, aproveite essa promoção, viu? Porque ela é... Tá bem barato esse jogo e esse jogo é fantástico aí. Pra você jogar tanto multiplayer ou local com seus amigos, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra continuar curtindo aqui todo o conteúdo. Como eu falei, nós trazemos conteúdos de segunda a sexta-feira. E aos sábados trazemos lives. E eu quero você participando em uma dessas lives comigo, beleza? Curta também esse vídeo para que ele chegue para mais entendistas. E ative o sininho de notificação pra que o YouTube continue entregando os próximos conteúdos pra você. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal! E ative o sininho de notificação.